A água tava quente, queimou os bigos dela A velha, queimou banho, nós também A água tava quente, queimou os bigos dela A velha, queimou banho, nós também Vamos destravar uma memória sua Biscoito Aguiabada E água Você vai ficar com vontade e não vai ter aí, hein Adoro fazer isso com vocês, olha Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que sofre se você não dá carinho Eita, falta pouco, hein Cintura de milhões E tem criança que não quer dormir E ele tá com mania de ficar batendo aqui assim agora nas coisas pra derrubar É, eu tô falando de boa Não vai não Ele gosta que ri pra ele quer ver E ele gosta de conversar também Conversador é ele Ele gosta quando a pessoa ri Ele tá numa fase muito espertinho de interagir Agora conta pro pessoal Eu acho que o Miguel vai andar e vai falar rápido Porque Às vezes ele olha pra mim e fica falando na língua dele, né Que eu não entendo, logicamente Às vezes ele fica querendo conversar, hein E andar também, ele tá muito fortezinho Tá muito forte Ó, gente, como ele ri Ele interage, ele ri tanto Ó, já quer conversar, a boca mexendo Olha Olha E ai E ai O dedinho, o dedinho. O dedinho, o dedinho, o dedinho, o dedinho, o dedinho o dedinho. O dedinho é pra ser rir. Ai, meu irmão, o dedinho, o dedinho. Seu parto é fio. Eu vou te comer. Eu vou te comer.